A chuva que atingiu o Rio Bonito na tarde dessa quinta-feira, 25 de janeiro, não causou maiores prejuízos. Mas os velhos problemas de drenagem foram novamente percebidos. Por mais que os alagamentos sejam pontuais e a água logo desapareça, os prejuízos e incômodos ocasionados não são agradáveis. A nossa reportagem conseguiu imagens de vários pontos do município. Durante a chuva e depois dela, os nossos colaboradores entraram em ação e registraram parte do que aconteceu. No centro, no cruzamento das ruas Arthur Bernardes com o doutor Francisco de Souza e desembargador Itabaiana de Oliveira. Na avenida Epifânio, logo no início do trecho, o Valão, que tem leito muito estreito, outra vez transbordou. De nova cidade, chega a reclamação de que o patrulhamento feito recentemente em uma das ruas da localidade, a Rua do Areal, acabou obstruindo as bocas de Lobo, o que não permitiu que a água escoasse e algum transtorno foi percebido pelos moradores. A principal queixa, porém, chega do Bosque Clube, onde o asfalto se deteriora. As reclamações por lá são antigas, mas o bairro segue sendo lembrado apenas em período eleitoral. A pessoa que grava o vídeo acaba fazendo um desabafo. É o calçamento da rua aqui do Bosque Clube. Toda vez que chove, faz buraco e o calçamento vem para cá embaixo. E vai só aumentando os buracos e a prefeitura não faz nada. Olha como é que o asfalto está saindo todo. Olha que vergonha. Olha só, a buraqueira que está aí. Você só passa um carro de cada vez. Um carro de cada vez. Olha que vergonha. Entra governo e sai governo. E o Bosque Clube é assim, ó. Abandonado. Ninguém toma uma atitude. Prefeito nenhum toma uma atitude aqui. Os moradores que, de vez em quando, vêm eles mesmo e vêm tapando os buracos para poder a gente estar passando aqui. Porque fica consertando o carro aqui. Isso aqui foi morador que tapou, ó. Está vendo? Uma buraqueira que está aí. Que vergonha. Uma vergonha. Vamos ver se o prefeito do Zé Luiz, que está aí no poder, se vai fazer alguma coisa pelos moradores aqui do Bosque Clube. Né, prefeito? Vamos ver, né? Essa paixão ainda me guia. E aí, prefeito? Vamos ver. E aí, prefeito? Vamos ver se o prefeito do Zé Luiz.